Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem falou é o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Dragon Ball FighterZ jogo aí nessa versão do Playstation 4 e cara, Android 21 tá ficando muito forte, mano que bicho roubado, é tipo um Matimbu, só que mais ferrado ainda, né cara eu ainda acho que ela tem o DNA com a fusão da raça Frieza, raça Android e da raça Majin também, né, do Majin Bu mas o barato vai ser louco, temos que ir atrás dessa amiga sua louca se você está gostando dessa série, deixa o seu like vamos bater a nossa meta aí de 1500 gosteis, deixa o seu joinha estamos na reta final desta saga aqui, né não sei se teremos mais vídeos desse jogo depois de terminar essa saga tem mais arcos pra fazer mas a resposta tem sido um pouco fraca mas de qualquer forma, segue o baile vamos lá pra desabragar, já peguei o Goku, Vegeta e o Gohan porque eu quero e vamos pro primeira luta contra o Sr. Nappa Tame Nappa vovam, o maep, pico, pico, pico e o shugou o jogou que estavam lindos a lot na ta Holly, orbit da chance de voltar aqui, né etc É que não é que o que eu acho que você está aqui, se você está aqui em quelque parto de forma mais fácil. Bem, você tem que ser que você tenha um bom e que você está aqui. Você é um homem de ser um homem de ser um homem, e você tem que se sentir a força. Você tem que fazer um homem de ser um homem que se sentir. Você é... Eu estou a ser verdadeiro. Você tem que ser um homem que você está aqui. Por isso... VEGETA-SAN vai me conviver, me contigo. Você o tem mesmo que conviver. VEGETA-SAN, como é o pico antes da vida deles? Isso é bom! Você está tendo! Vamos lá galera Esse é o Vegeta né cara Que a gente conhece e aprendeu a amar Nossa faz mais de uma semana Que eu não jogo esse jogo cara Eu tava gravando todos os vídeos antes Tudo de uma vez né Vamos ver se eu ainda manjo da baixaria Ah é? Toma Olha com esses tutorial nojento Que vestida do dragão Nossa E aí seu lixo E agora seu lixo Vai voando Vai voando Tu tá cheio Tu tá cheio Tu tá cheio de negocinho Tá cheio de negocinho E o Vegeta vai acabar contigo Nossa sério O Vegeta é muito bom cara E ele é muito engraçadão Chupa que é de uva senta que é de menta E ele é muito engraçadão 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 O que é isso? O que é isso? Por que a guerra está sendo um binário? O que é isso? A guerra está pronta. Boa sorte. Eu não tiro a razão dele, tá ligado? Complicadíssimo, cara. Tem que ficar aguentando esses dois. Olha esses chutes aqui, magnânimo. Hein, Frieza? Tá apanhando? Papai fugiu, Frieza? Papai fugiu ou não? Ai, caraca. O gorra acaba com ele. Mó sustentamento. Mó sem gorra. É bem lixo isso aí, cara. Depois ele começa a usar só o Kamehameha, né? Ele esquece da origem humilde dele com o Piccolo. Nossa. Tomou no Furebox. Próximo. Ah, que divertido, cara. Exceto que eu tô matando o Capitão Guilherme pela que ele é 10.000.000.000,522.000 vezes. Isso. Nossa. Nossa. Sentiu, né? Amazing. Get on my gosh. My gosh is amazing. Give it a kiss. His lips are blazing. Shannon Poppin, get on my gosh. Oh my gosh. Time to begin the match. Vocês acreditam que essa é a batalha de chefe? Tipo, olha o que eles me botam pra enfrentar, cara. Eu não acabei de bater no Capitão Guilherme, eu falei, velho. Ele é o cara que mais apanha nesse jogo inteiro. Ele e o Nappa. O Tiena até... É uma diferença, tá ligado? Porque no geral... Esse Goku se teleporta. É. Vamos botar um por um, né? Eu derroto ele com o Goku e depois eu troco de personagem. Oh, tentou usar um golpe maligno. Nossa, hoje eu tô falando tudo junto com o Frenet. Pronto. Próximo. Chegou o lixo, carecão. E Narigão, né? A sua Nappa. Eles é enorme. Sobe aqui. Iiii. Isso é um anúncio aqui, loucão. Aí. Que coisa é essa? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Nossa, olha o Big Bang. Pronto, tá bem, cara. É. Falta pouco, cara. Pronto, morreu o careca também. Próximo. Ah, o saco de pancada, né? Saco de pancada, ruim. Vem, ó, saco de pancada. Em frente. E morra. Nossa. O jogo praticamente se joga sozinho, né? Eu tenho que ver pra aumentar a dificuldade disso aqui. Porque por enquanto tá ridículo. Eu nunca perco, né, cara? Mentira, você já perdeu, Gui. Calada. Isso foi há muito tempo. Não, Gui. Foi uns episódios atrás até. Felizinho. Eu não pedi a verdade. Eu quero que vocês mintam. Eu digo que eu sou ótimo. Tá bom, Gui. Você é ótimo. Ai, ó. Combo breaker. K.O. É. Eu não pedi a verdade. 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 Eu pedi a verdade. Eu pedi a verdade. Eu pedi a verdade. Eu pedi a verdade. É... Você não viu nada, não é? Você será assim, agora. Você é muito simples, não é? Se eu é tão fácil de ser você. Mas... Eu... 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 Você é uma coisa que eu vou fazer. Você é uma coisa que eu vou fazer. Eu não sei. Eu não sei fazer o que você quer. O que você quer? Eu... 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 Eu não acredito que é isso, então... Beleza! Isso deveria ser um ótimo jogo! A mulher, ela tá comendo geral, velho. O céu também foi idiota, né, mano? Cara, o céu não vence nem no Matimbu. Ele quis se meter pra lutar contra a mulher lá. Galera, tá muito louca. Ah, começou os caras com recuperação de HP, né? E é o Cuyantia, que é um lixo. Cuyantia, lixo. Toma isso, a minha bolinha. Bolinha, pega a bolinha, pega a bolinha, pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha. E é o que ela disse. Exatamente, por isso que ela disse. Falta pouco. Ah, céu nojento. O céu tem pão e morreu. Beleza. Segue o baile. O Krilin. Será que eu boto Krilin contra Krilin? Eu vou botar Krilin contra Krilin. Só faço com o meu Kurilin bote no seu Kurilin. É, bate mesmo. Meu Kurilin é muito melhor. Agora tem as técnicas de multiplicação dele, né? Que aprendeu no Dragon Ball Super. Agora isso é fazer Kagebush. Virou Naruto. Isso é louro. Mas sempre foi um lixo. E não tem cabelo pra transformar em nada, né? Se bem que não é Super Saiyajin. Então, não faz diferença. Não é Saiyajin, então eu não tenho o braço de Super Saiyajin. O resto tudo é lixo. É tudo vilão roubado e os mocinhos são tudo uma porcaria. Oh! Katão! Katão você, hein, cara? Nossa, que desnecessário. Eu não vou pagar por o Sprint, não. Ah, vai sim. Eu vou não. Mal. Piccolo! Acaba com o saco de pancada! O pessoal acha que eu tava brincando quando eu falei que ele é saco de pancada? Mas ele é, cara. Nossa! Vamos de novo! Nossa! Vai ser com o saco totalmente carregado. Caraca, deu muito dano. Lenha! Quero lenha! Quero muita lenha! Me dá essa lenha aí, chuchato! Tá carregulando pra quê? Tá guardando pra quem essa lenha? Nós combinamos que os time deram toda a lenha. Falta um golpe, falta um golpe! Toma! Saco de pancada! Só vem lixo! Ah, agora tem que rebater ataque? Pronto, ó. É, counterzinha. Não tinha aprendido esse antes, né? Vira o jogo com uma explosão de scintilante. Pronto, já fiz. E aí? Pergunte, cancelamento, defesa. Ô, louco! Troquei até de personagem. Agora finaliza o inimigo? Tá bom. Ah, olha essas bombas aqui, cara. The bomb has been planted. De novo! Morreu! Saco de pancada. Ele tá em todas, cara. Sério, ele tá em todas. É impressionante. O que dá pra fazer com esse saco de pancada? Que ridículo! Receba! Minha bolinha explosiva! Yancha é um covardão! Yancha não vale nada! Não vai pegar ninguém! Vai virar que eu solteiro! Isso mesmo. Não! Não! Venha mostrar as suas asinhas contra mim! Ó, o cara me pegou no teleporte, hein? Dica! Vamos! É, a Kamehameha, cara! Kamehameha, bum! Pronto! Na cara! É, o cara andou pra não estragar o velório. Já era, velho. Quer saber? Já foi. Vou cuidar de mim. Eu tô aqui com o curulim batendo o céu. Isso é impossível. Bem que era impossível. Ele começou a me bater. Quer saber? Já foi. Você é um lixo mirim. Eu não tenho cabelo, mas você não é humano. Então eu sou muito melhor que você. Ó, nada a ver, tá ligado? Sanzo! 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 E aí, toma então! Bravo! Monstros universitários, cara! Bravo, por favor! Eu até me esqueçou votos! Choco ruim! Eu me lembro votos! O que é isso? Não, não é? Bem, não é? Eu não sou muito orguloso. Se você gostar não, eu nem gostar de comer mais apelar. Eu não gosto mais muito do que você gostar. Não, não é? Eu não gosto muito do que você gostar. Não, eu gosto muito do que você gostar. Pessoal! Eu? É isso aí! Ah, mas que crianças levadas Como é que é? Isso mesmo Ah não, bateu no Tranks não, cara Eu gosto dele O Tranks do futuro com a espada é da hora Nossa Ah é? Então eu vou te dar victory Que é não na cara, velho Tava te elogiando O que que começa? Que nem termilongo, olha Caraca Agora sim, agora você despertou O dragão Dragão voador, parece nome de golpe De karatê, né Na verdade dragão voador é o nome do ataque do Shiryu Lá do cabelo do zodíaco Muitos de vocês nem sabem do cabelo do zodíaco, né Ou se não, viram um filme Que estreou uns anos no cinema, né Vamos Ataca ele Seu pra Deus, kamikaze E ganhou Perdeu Mais um céu Em céu fone, entendeu? Começou engraçado, cara Hashtag 94k Nossa, como eu sou zoeirão Ó o curirinho de novo, seu nemesis, céu Céu fone, né Céu clone Isso mesmo Ah, eu joguei mais um zumbinho lá pro canto Não era pra ter feito isso Viu o que tu me fez fazer, cara É, chato Ela me diz O que? O que? O que? O que? O que? O que o que? O que o que? O que ela disse? Kienzan Vamos lá, de novo Pronto, cortou no meio Poder máximo Porque o problema é que se regenera, né? E agora vamos trocar pro Bu Eu quero Bu E quero já Eu quero Bu já Nossa, Angry Explosion Vou te transformar em chocolate Mas eu disse que eu não ia mais Transformar as pessoas em chocolate Você não está cumprindo o prometido, Bu Sério, que poder desgraçado, né, cara? Transformar os outros em chocolate Que robo Eu lembro quando o Vegito acabou com O Super Bu Sendo um biscoito de chocolate, falando Eu sou o biscoito de chocolate Eu sou o pedaço de chocolate mais poderoso do mundo Era tipo isso, belichão E vai rolar a festa Vai rolar O povo do Vegito mandou avisar E meus ataques são muito poderosos Super, super Teoricamente, nessa forma o Goku estaria em desvantagem, né? Mas é um clone nojento, então não faz nada diferente Quando ele fez a primeira vez eu ri muito, velho Na moral Era pra ele ser bem mais forte O problema é que o Gohan Na verdade o Goten e o Trank são fracos, né, cara? Porque senão Uma fusão, né, do Super Saiyan 3 Seria muito poderosa, cara Imagina se fosse o Goku e o Vegito Se o Vegito tivesse o Super Saiyan 3, né? Será que ele tem? Será que ele não tem? Nos animes nunca apareceu mesmo, né? Mas já tem arte na internet e tudo mais Aí seria muito poderoso Um Vegito e o Super Saiyan 4 seria um monstro Isso é mesmo E não adianta ficar falando Uh, que apareceu no animesinho lá, tal E não sei o que Porque foi mentira Mentiroso Agora Vou te transformar em chocolate E vou te mastigar Biscoito de Gohan Ultimate Power Vai, Bu Você tem que fazer bonito Para ganhar mais doces Vai, Matimbu Vai, Matimbu Pega eles, Matimbu Vai, Matimbu Oh, chatão você, hein? Dá o sobrinho Matou o sobrinho É, galera Isso por a boca, né? Imagina É Isso aí mesmo, hein? Vamos lá Crilin 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 É Receba É Muito bem Esse aí é o especial, hein, meu filho Esse aí joga muita bola Joga muito Vem, Bar Vem, Bar Ganhar a Copa pra gente Será? Imagina se ele se acidenta na primeira, né? Ih, não falei nada, hein? Socorro Pronto Foi pro saco Pronto A CIDADE NO BRASIL セルを食べたからですか むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね あらそんな言い方かわいそうよ 彼なりに頑張ったと思うわよ ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ でもあなたも人のことは言えないんじゃない 暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね 化け物だなんて失礼しちゃう 私はちょっと食いしん坊なだけよ さああなたもおとなしくおやつになりなさい あなたのその冗談全く笑えませんよ 死んで地獄で発生しなさい 思っていたより普通の攻撃ね おいしくない やっぱりクローンと違って本物はいいわね 鮮度も味も比べ物にならない 80点ってところかしら さてと 孫悟空たちはどんな様子かしら へえ いつの間にベジータまで目覚めたのかしら 私に対抗するために味方を増やしているのね 動けないうちに食べようと思っていたけど これはこれでいいか お菓子だって新鮮で生きがいい方がおいしいもの ああ 早く食べたい でもだめだめ どうせならもう少し我慢しないと もっとパワーを引き出せるようになれば きっともっとおいしくなるわ そのパワーのダンマツマヨヒメル 全部スパイスになるんだから ش楽しの運動 うまく うまく ええええから とども とども うまく 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 Vielen お粋 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 お三 お蔻 お粋 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 Não sei se ela é forte mesmo desde o começo ou ela foi ficando forte e os caras que estavam lichos primeiro, né? Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí, então. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui de Dragon Ball FighterZ aqui no canal. Até mais! Fui!